meus amores eu vou fazer nutrição no meu cabelo vocês vão precisar de óleo de bombom tá aqui no canal também tem ensinando se vocês quiser aprender e óleo de coco e vocês vão precisar de uma vasilha tá só não pode ser o alumínio tá meus amores e agora eu vou botar a vocês vão precisar de uma máscara tá da preferência de vocês eu vou botar duas colher tá meus amores ó vou botar mais outra aqui e vou botar uma colher de óleo de coco tá tremendo um pouquinho meus amores porque vocês me desculpem agora eu tô sem tripé e e vou botar o óleo de bambu vou botar duas tá minhas amores eu vou acrescentar mais uma ó e vou mexer aqui tá com uma espata que você estiver de madeira tá nessa menos alumínio e ó acrescentei aí você vai mexendo ó ó e a se os cabelos de vocês for maior acrescenta mais então vou aplicar agora no meu cabelo e agora já lavei meu cabelo com shampoo e condicionador e vou aplicar agora e essa nutrição aqui eu gosto muito dessa nutrição que é maravilhosa tá mas porque a gente tem que tirar um dia na semana para a gente também né cuidar do nosso cabelo nossa pele então hoje eu resolvi fazer essa nutrição aí tá nós dona de casa a gente não para bota aí nos comentários aí que vocês também e tira um dia da semana para cuidar do cabelo de vocês da pele das unhas tá hoje hoje eu deixei o dia para mim é tratar do meu cabelo tá meus amores eu tinha o novo que vocês também utiliza também né e eu vou colocar assim ó esfregando assim no cabelo todo tá meu cabelo é pequeno como vocês estão vendo então eu botei só duas colher é o suficiente aí eu vou ficar 20 minutinhos e já volto com vocês aí com resultado então mesmo amor eu vou mostrar vocês como que ficou mesmo amor olha olha como que tá bem é que ficou e reforçando vocês meus amores eu não tô fazendo relaxante no meu cabelo não porque meu cabelo ó não tô fazendo relaxante no meu cabelo então aí eu tô fazendo essa aí é hidratação nutrição tudo em casa nessa morro olha eu gostei muito que ficou bem macio meu cabelo ó ó então mesmo amor eu vou finalizar aqui espero que vocês esteja gostado tá do dia de hoje tá mesmo amor e muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês até o próximo mês amanhã estarei aqui aguardando todos vocês e bota aí nos comentários o que eu quero agradecer a todos pelos pelos comentários lá e que deus venha abençoar cada um de vocês até o próximo vídeo meu amor